A partir deste ano, professores da rede estadual de ensino com jornada de 24 horas semanais poderão dedicar mais tempo às atividades extra-classe. Antes eles faziam 18 horas em sala e 6 fora. Agora serão 16 horas de aula e 8 extra-classe. Dois terços da jornada de trabalho semanal do professor dentro da sala de aula e um terço em atividades extra-classe. Essas horas extra-classe devem ser usadas para preparação de aulas, correção de exercícios, estudo, capacitação, planejamento, reuniões e formas de avançar a qualidade do professor na sua atuação no processo de ensino-aprendizagem. As tabelas com a nova jornada foram publicadas no diário oficial do dia 5 de janeiro. Com a aprovação da lei, o governo de Minas passa a cumprir integralmente a determinação federal que prevê um limite de dois terços da carga horária dos professores com atividades de interação com os alunos. A mesma lei prevê o piso salarial para professores da educação básica na rede pública, que já é cumprido pelo governo do Estado. O piso de professores com nível superior e que tem carga horária de 24 horas semanais é 59% superior ao estabelecido pelo Ministério da Educação. Outra vantagem da nova lei é que ela dá aos docentes a permissão de incorporar um terço dos valores pagos pelas atividades extra-classe no cálculo da aposentadoria. Os professores que serão nomeados este ano já entram beneficiados pela mudança. No dia 8 às 14 horas, a lista inicial dos nomes dos professores aprovados para os anos iniciais da carreira do PEB estarão no site da Fundação Carlos Chagas. E a partir do prazo de recurso, que é de 48 horas, nós iniciaremos, assim, após analisados os recursos, nós publicaremos a lista final e iniciaremos as nomeações. A lista com os professores que serão nomeados está na página www.concursosfcc.com.br